Corrida de forma sensacional O carro número 7 em segundo E Penélope Charmosa em terceiro E aí galera, como prometido Treta Rock Show do Treta Racing Foi foda de editar essa porra aí Muitas câmeras, muita bagunça Mas valeu a pena, vocês vão ver Carrinho que perdeu a roda, quebrou o eixo Carro que acabou a gasolina Carro que virou Carro que quase explodiu Bom, os caras já são doidos, né Então vocês imaginam uma corrida de kart Juntando toda essa galera do rock aí Só os doentes da cabeça Então confere aí, esse treta estava atrasado Tenho mais alguns tretos pra pôr no ar Então espero que vocês gostem aí dessa porra aí Que deu um trabalhão do caralho Falou, estamos começando mais um Treta Rock Show Pizzayu, véio E aí, oi, 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 oi Poposição O que é her de barra? O que é her de barra? Vamos lá, só acrói O que é que é o ? Poposição O que é her de barra? O que é her de barra? Poposição E aí rapaziada, estamos aqui, mais um Treta Racing, agora o bicho tá pegando geral aqui, o Gibran tá de mau humor hoje, nós vamos lá. E aí Gibran, tá de mau humor? Muito. O que é essa manhã fria de domingo? Olha aqui, chega aqui, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui, presença ilustre, por favor, qual seu nome? Elidio. Qual a sua idade? 50. Nós ficamos sabendo aqui no nosso arquivo secreto que o senhor é pai de uma celebridade. Mais ou menos, não sei se ele chega tanto, mas ele é popular, ele é popular. É uma pista pro pessoal que tá em casa, uma pista pro pessoal tentar adivinhar quem é o seu filho. Faz vídeos, tem alguma coisa a ver com cozinhando ideias. É, com o tal de banho-maria. Estou sabendo que o senhor gosta de esportes radicais, era trilheiro, fazia anduro. Sim, sim, no meu tempo, mais jovem, fazia trilha. Você vai barbarizar, Mad Max. Hoje vou aventurar aqui numa nova modalidade, no kart. Legal, boa sorte, boa corrida pro senhor. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui, vamos entrevistar o Dani. Aí, Dani, um dos pilotos mais velozes do Trieta Racing. Se fosse, eu tava feliz, cara. Hoje é o dia da vingança, Dani. Na última corrida tu rodou. É, furou meu pneu, vamos ver se hoje eu dou um pouquinho mais de sorte, cara. Não, hoje tu vai, Dani, toca aí, velho. Isso aí. Vem aqui, vamos entrevistar. Jé aqui. E aí, Jé? Pista Molhada é a minha especialidade. É, tipo Ayrton Senna. Tô sentindo que hoje é o dia. É? É. Então tá, boa sorte, Jé. Vem comigo, vem comigo. Vamos entrevistar esse rapaz aqui, Bad Boy. E aí, Tó Trampo? Ele é meio rapper, meio skatista, meio marginal. E aí? Não, não sou, cara. Sou roqueiro. Vai detonar hoje. Eu espero. Quer mandar um recadinho? Te amo. Eu também te amo. Vamos, vem comigo. Vamos entrevistar aqui o mestre, o mestre do cyberspaço. E aí, cara? E aí? Hackeou os carros todos? Já hackeou tudo? Menos o meu. Rapaz, o que o senhor espera? A vitória. Somente a vitória. É uma honra, professor. É uma honra. Aqui. Vamos ver quem falta aqui. Aqui, não. Esse vamos deixar por último. Vamos aqui, vamos aqui. Olha aqui. Esse cara... Oi. Bom dia. Bom dia, Tó. E aí, Kim? O que tu espera da corrida, cara? Cara, eu espero que eu não faça muito fiasco. Só isso, cara. Já correu antes? Já corri em algumas outras pistas, né? Pelo mundo ali. Imola, né? São Marino. Então, Indianápolis também. Ok, boa sorte, cara. Espero que não capote. Obrigado pelo convite. Espero te encontrar e vivo no final. Vem comigo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vem aqui, ó. Direto do peão de boiadeiro de Barretos, aqui, ó. E aí, Top? O cowboy Samuka. Toca Jota Quest, Samuka. Toca. Esse é o cara. Esse é o cara, meu! Texano do Jota Quest. Não, não dá pra zoar. Tá, o que tu espera da corrida? Eu pensei que tu ia correr a cavalo, cara. É, eu tô acostumado a correr a cavalo, cara. Mas eu vou... Deve ser igual, né? Mesma coisa. Mas tu é um cara muito veloz na noite. E hoje... Hoje tu vai ser veloz aqui na pista. Posta. Vai? Vamos. Toca aí, cara. Uma honra, cara. Uma honra pra mim, cara. Até, irmão. Vamos, vamos. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Olha aqui. Esse é lunático. Não, ele é... Tu vai deixar todo mundo no pó, porque pó é poeira, poeira, pó. Samuca, é contigo ganhar. Aqui todo mundo vai ficar no pó. Na verdade, assim, eu tenho medo é do taxista, né, cara? Que me falaram que tem o taxista aí na hora. É um taxista? Tem, tem todo um taxista. Então vamos tentar achar esse taxista. Tá no pó do mundo, velho. Olha aqui. Olha aqui, ó. Quem é teu pai? Homer Simpson. É, meu pai é o Homer, cara. E aí, Bat? Vai correr de Ray-Ban, cara? Vou correr de Ray-Ban. É style. Esse cara, ó, Bat. Boa sorte. O meu balão não tem viseiro, né, cara? Ô, Bat, mas tu tá tranquilo hoje. Tu era um cara que tu te atrapalhava na direção. Tu batia, tu abraçava os postos. Tu batia nas árvores, cara. Essa aí é só quando o cara tá... Ah, mas hoje tá ação. Fez o bafô, mas... Não, não fiz. Então, vem aqui, vem aqui. Esse cara... Fala, fala um pouco da tua história de vida. Ah, tá. Daí sim, né? Primeiro, obrigado pelo convite. Rapaz, velho. Tá, tu é sempre uma honra aqui. Pra mim, é um prazer correr aí com a brisada. A galera é muito competitiva, hein? Ah, aqui é só... É. Então, espero que todo mundo aí tenha uma boa corrida e se divirtam, né? Que é o mais importante, né? Ô, cara, e tu já correu antes? Já, duas vezes já andei aqui. Duas vezes. Ah, então já temos um treinado aqui, ó. Vem comigo, vamos lá, vamos atrás aqui, ó. O taxista. E aí, taxista? O que que é, meu? Tu vai mostrar como é que é um taxista aqui na pista. Tá correndo de táxi? Não, não faz... Tu vai levar alguém aí pra fazer uma... Um, dois. É, não faz... Tu vai levar alguém aqui pra dar uma banda de táxi no teu colo aí, senão? Não? Então, vem comigo, vem comigo. Não, tu por último, tu fala bastante. Tu por último, calma aí. Olha aqui, ó. Nossa celebridade. E aí? E aí? Põe um G, por favor. Um dia tu me contou uma história que tu corria quando tu era pequeno. Eu corria, cara. Eu, inclusive, tive um kart quando pequeno. Eu tive uma infância muito bacana. E depois eu... Agora eu só tenho uma mochila. Porra, legal. E aqui é o nosso supermodelo aqui de videoclipe, banda internacional. Oi? O que tu espera da corrida aí? Vai barbarizar hoje? É, espero não morrer. E para os pneus? Vamos entrevistar o Marreco ali. Ô, Marreco, vamos se aventurar por cima dos karts aqui, que é pra dar emoção. Deu, Marreco? Marreco? Ô, Marreco, vem cá, Marreco. Marreco, por que teu apelido é Marreco? Eu não sei por que... Por que teu apelido é Marreco? Marreco... Tu lembra aquela vez que a corrida que teu carro estava desregulado e tu tava voando, cara? Sim. Tu acha que tu vai voar hoje? Sim. Então, Marreco, Marreco voa. Onde é que vai voar? Sim. O Marreco faz que nem o Marreco, assim... Sim. Ah, Marreco. Olha, Kreps. Ô, Kreps, esse cara aqui... Ô, Kreps, parece o Roger Flauzino, cara. Zé, fazer o que, né, cara? Não é, parece mesmo, né, cara? Não sei tu o que tá dizendo, velho. Ô, Kreps, e aí tu gostou do nosso vídeo promo lá, o cara preparando um Kreps. Oi, cara. Delicioso aquele Kreps. É a tua cara, velho. Muito bom, velho. Muito bom. Ô, Kreps, o que tu espera da corrida? Primeira vez que tu corre? É a primeira vez que eu corro aí, né, cara? Eu vou bem na boa aí, só pra... Né? Sentir. Pra aprender, na moral, aprender com os caras que são bons aí. Cara, pai, eu não sou bom. Ô, Kreps, uma honra aí, Kreps, tá? Boa sorte. Espero te ver inteiro no final aí. Tá bom, eu também. Vamos lá, e aqui o rapaz... Esse é o Novak. Primeira vez que tu corre aí, cara? Primeira vez, primeira vez. Tocar o terror aí. Tocar o terror. Quem que a gente convidou os guris aí, tu... Kreps, os Kreps é um bom ser humano aí. Abra um alas para o gol. E aí, Top, tudo bom, cara? Beleza. E aí, galera, beleza? Eu sou o Guga de Andrade e hoje eu vou andar de kart de novo. É pra eu apresentar o Treta, é isso? Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Agora todo mundo me olhando, né? Beleza. Então, vamos entrevistar o Top Gun. Eu acho que o Top Gun ainda não foi entrevistado, né? E aí, Top, como é que tá, cara? Beleza? Tudo tranquilo? Legal. Ah, que maravilha. Top, me diga uma coisa, hein? Qual é a tua expectativa hoje para o Treta Racing? Pista molhada. Pista molhada. Vai ser top cena hoje. Já sabe, né? Pista molhada é zica, né? É zica. É, tu tem que cuidar com aquela curva lá em cima. Câmera, por favor, mostra lá aquela curva lá. Ano passado, 2014, o Top desceu. Ele roubou um atalho. Ele fez um atalho. Ele fez um atalho. Pneu, tudo junto. Mas assim, ó, Guga, eu achei interessante que hoje eu acho que juntou a nata na nata da zica dos roqueiros aqui. É verdade, cara. Esse treta, esse treta, esse treta, esse treta promete, é. É, já vamos fazer então uma demonstração aí. Já estão consertando um carro ali, já estão... É. E aí, cara, como é que é teu nome aí? Como é que é teu nome? Marcos. E aí, Marcos, beleza? Tudo certo contigo? Beleza, nada. Só alegria. Só alegria. O cara é simpatia, hein? O cara é simpatia. Marcos, aí, conta o que que tá acontecendo com esse carro aí. Afogou, afogou. Afogou. Bebeu gasolina demais. Aí, ó, palavras do Marcos. Então, acho que a galera toda já foi entrevistada. Ah, é? E aí, o pior de tudo, o pior de tudo que esse carro de número 15 é do nosso camarada, do mestre Erion Lara. Erion Lara, qual é a situação aí nesse exato momento? A situação é que meu carro afogou, né? E o cara tá tentando resolver ali a parada. Mas isso vai resolver aí, ele só tem que botar um pouco mais de gasolina ali no pistão. Mas vai voar, vai voar, cara. Eu acredito até que o afogador já deve estar regulado. Vai ser uma loucura. Então, Top, faz uma dancinha aí, Top. Canta e dança agora. Canta, Top. Canta e dança. Vamos lá, o que nós vamos fazer? Agora falta tu. Tô bem. Qual é a emoção de correr junto com o papai? A emoção é uma família feliz. Eu acho que o teu pai é mais radical que tu, cara. Eu acho. Mas com certeza, cara. Ele fazia várias corridas de aventura e essas coisas. E tu, cadê o sangue de um guerreiro? Ele me criou no apartamento, cara. Daí deu isso. Mas, cara, tem que agradecer até por isso que tu virou um gênio da edição cinematográfica. Claro, né? Eu posso evitar o treto. É, moleque! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem emocionante ali, tá, cara? Todo mundo quer se emocionar com o teu depoimento. Cara, me dediquei muito, tá? É muito bom estar aqui. E o que eu queria dizer é que todo mundo que tem um sonho, persiste nele. Siste, estuda, se dedica, que tu chega lá, cara. Matheus, aqui, ó, pega muito legal com ele, mas valeu, hoje eu levei a melhor. É isso aí, valeu, Trey. Valeu, galera, vocês já sabem, então curtam, compartilhem o programa, inscrevam-se aqui no canal, divulguem aí pra galera que vocês conheçam aí, que possam se divertir com o programa. A gente se vê, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho